Aí ó, iniciar uma acessão aqui, fazer uma parada, tomara que tenha Vamos ver Qualquer coisa policiazinha, mano Se eu abaixar aqui, eu preciso ver a sirene Por que esse pão, eles estão na jojo aí, mano, eles nem vêm Ah, que segundinho Os carros que passaram aí, não tem nada não Bora, 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 bora Aí ó, já cola em casa, espera aqui Mano que seja da fuga Pra tirar a máscara, a gente não vai deixar atirar, né? Mano, pude, dá-te a máscara Mano, pude, dá-te a máscara Mano, pude, dá-te a maiscara Gó com aquela bluina Nossa, sete minutos aí. De sete contos, às vezes já é uma pagada de seguro lá do negócio. De sete contos, às vezes já é uma pagada. Ah, vou tentar mais uma, vai, tudo ou nada. Ah, vou tentar mais. Perdeço. 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 Olha, nem tá tão bom o carro, Pascal. Perdeço. 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 Acabei de pegar um cachinho, os caras não veem, eu nem fugi, tô na fuga. Tá na nox? Não sei. Tô. Mas eu vou... Tô caindo por aí agora. Hã? Deixa eu te falar, será que cabe um milhão de dinheiro sujo no baú da casa que comprou? Não tem peso? Lá acho que não tem... Ixi, tem gente ali na frente, deixa eu voltar. Tô com dinheiro aqui, eu vou por trás de casa. Tem uns caminhos que eu preciso te mostrar como é que chega por trás de casa, viu, Krebs? Tá. É porque daí você não... O como? Hã? Cabe um milhão no baú da tua casa, será? Acho que cabe, não tem peso o dinheiro. Não tem peso? Acho que não. Tá, então vai juntar eu, eu... Mas porque já fizeram um milhão? Não, vai juntar eu, Gabriel, e tu e o Checo. Hã? E vamos depositar tudo aí na casa tua aí. Sim, sim, sim. Aí a gente compra a arma. Isso, vamos comprar a porta e a arma pra todo mundo. Tem que dar pra quebrar aqui, ó. Mas se não der pra quebrar, não tem problema. Deixa o carro aqui, ninguém vai ver. Não, vê lá do outro lado do estacionamento, né, pô. Mas então deixa mais uma casa, né. Aí quando o Checo chegar, ele vai te ajudar aí. Beleza? Onde você tá? Eu vou entrar agora. Aí o Checo vai entrar e ele vai te ajudar. Pô, sabia que não tem mais estacionamento na casa, Gabriel? Como assim? Os caras fizeram uma limpeza de casa que não existia e saiam as garagens. Ah, bota fé, entendi. É porque era editado, não era então? Hã? Era edição então, não era? Não, não. Eu acho que tinha lugar que eles vão achar dois minutos pra entrar dentro de casa. Ó, o negócio é o seguinte, é vocês fazendo e eu fico só de administrador pegando dinheiro. Não, não vou aguentar. Não, mas tu consegue, mas tu consegue fazer, mano. Não, que aí a questão é o seguinte, não tem que ficar esperando pra entrar dentro de casa. Porque se eu fizer junto, toda hora eu vou ter que esperar cinco minutos. Que nem agora, tá faltando dois minutos. Não, só que nós vamos fazer de dois em dois, entendeu? É, então, mas é isso que eu tô falando. Ah, na verdade assim, tem que ter, de dois em dois, vamos supor, então você tem que fazer parte da casa. Entra lá no Discord e pergunta como é que faz. Porque é o seguinte, você tem que ser o piloto, por quê? Porque se ele rouba, ele te dá o dinheiro. Aí você entra dentro da casa, entendeu? Se você rouba, você não entra dentro da casa. Não, mas é que tipo assim, você não, nem sempre rouba os dois juntos, entendeu? Não, mas quando tiver em Drupal, pelo menos, quando tiver em Drupal... É, quando tiver em Drupal, o que tem acesso à casa, não rouba. É isso que eu tô querendo dizer. Fica só na foguinha junto. Isso. Que nem o Tcheco. O Tcheco tem que roubar pra eu poder pilotar. Porque daí se ele rouba, eu não vou esperar e perder aqueles... Já que tem casa agora, eu vou perder. E, ah, deixa eu te falar, daqui cinco dias eu já venço o negócio da casa aqui. Ah, sim. Vou mudar um já. Mas aí tem aquela questão, gente. Tem caixinha que dá pra fazer duas vezes, entendeu? Oi? Tem caixinha que dá pra fazer duas vezes. Tipo, dá pra fazer tu uma vez e ele mais uma vez. Caixinha eletrônico de caixa registradora ou caixa eletrônico? Caixinha, caixinha eletrônica. O de banco? Isso. Tem caixa que dá pra... Então, agora... Quantos policia tem? Agora tinha... Bom, é isso. Eu vou só parar o clipe aqui. Valeu. Na próxima eu volto.